Então, aqui nós temos um exemplo, né, que é o processo Walker, que é a síntese do acetaldeído, tá legal? Então, esse material, na realidade, essa síntese, qual que é a função? Nós temos a molécula de eteno, tudo bem? Que é um alceno, então a gente tem aqui a estrutura do eteno. Esse eteno, ele tem que passar por um processo de oxidação e ele tem que ser convertido no acetaldeído, né? O nome da IUPAC desse composto seria o etanol, o aldeído, tá? Então, ele tem que ser convertido nesse acetaldeído e esse acetaldeído, ele é a matéria-prima industrial para a produção do ácido acético, né? Então, a importância dessa reação é você produzir a matéria-prima, que é o acetaldeído, para produzir o ácido acético, tá legal? E aí, nós utilizamos como catalisador, né, o PBCL4, tá bom? Que é um catalisador que tem uma geometria, né, um composto de coordenação que tem uma geometria quadrado-planar, né? A configuração do elemento aqui que está ligado do metal é 4D8, ok? Então, vamos entender um pouquinho como que essa reação, ela se processa, né, o mecanismo dela em si, tá legal? Então, aqui eu estou representando, né, esse carbono dupla carbono aqui, tá legal? É como a molécula de eteno, tá? Então, o que que acontece? Aqui nós temos a estrutura do composto de coordenação, ok? Que é o complexo, né, que nós temos o elemento PB aqui, ligado a 4 íons cloreto, tá legal? E aí, o que que acontece? Quando essa molécula se aproxima dessa esfera de coordenação, nós temos a formação de uma ligação entre esse composto, entre o metal que está no centro, e as ligações PIS aqui, né, do alceno, né? Então, se eu tenho um alceno, eu tenho a presença de ligações PIS. E aí, o que que está acontecendo, né? Então, se eu tenho a ligação do metal com o alceno, foi eliminado um íon cloreto, ok? Como essa reação, ela se processa em meio aquoso, o que que acontece? Uma molécula de água também passa a fazer parte da esfera de coordenação por substituição. Então, nós temos a remoção de outro cloreto, ok? E a introdução de uma molécula de água, certo? Pra onde nós temos aqui o íon cloreto. Então, tá substituindo. E aí, o que que acontece, pessoal, agora, tá? Uma vez que a molécula de água, ela passa a fazer uma ligação coordenada, tudo que tem par de elétron livre pode ser atraído pelo metal. Tá legal? Então, a água tem par de elétron livre, ela vai ser atraído pelo cátion metálico. Lembra que eu falei pra vocês? Se eu tenho um cátion metálico com uma carga positiva muito alta e um raio pequeno, o que que acontece? Ele atrai tão fortemente a molécula de água que ele começa a acidificar o meio. Então, a ligação com o hidrogênio começa a se romper e a liberar íons H⁺ no sistema. Então, esse íon H⁺ veio dessa molécula de água, ok? Eu quero que vocês só entendam esse passo a passo, porque quando eu mostrar pra vocês uma outra reação, é diferente. Mas só pra que vocês entendam o que que o catalisador ele faz. E aí, uma vez que nós temos, né? Eu eliminei uma molécula de água, eu eliminei um íon H⁺, perdão, e o que eu passo até aqui agora, ao invés de uma molécula de água, é um grupo OH. E aí, o que que acontece, pessoal? Qual que é a função? A função agora é que o eteno, então, se a gente observar aqui, qual que é o princípio da reação? Que o eteno seja convertido no acetaldeído. Então, eu tenho que ter a formação da dupla O. Da onde vai vir a formação dessa dupla O? A reação, ela ocorre o quê? Entre o eteno e a água que está no sistema. Qual foi a função do catalisador? O catalisador, ele atraiu a água, essa atração foi tão forte, que removeu o hidrogênio acidificando o meio, e, consequentemente, nós vamos ter a aproximação, ok? Da molécula de eteno com esse grupo OH. E aí, quando eles se aproximam, a reação começa a acontecer. E aí, a dupla se rompe, entra um grupo OH na estrutura, ok? E aí, posteriormente, ocorre o processo de oxidação. Então, esse OH, na realidade, ele passa a ser uma dupla O, formando agora o acetaldeído, que seria essa estrutura, ok? E, como ocorreu, na realidade, desse grupo OH, o metal que estava no centro, ele sofre redução. Então, o processo de oxirredução. Então, esse metal que tinha valência 2, agora ele passa a ter valência 0, ok? Só que, lembra que eu falei para vocês? Todo catalisador, ele tem que ser recuperado posteriormente. Como que essa recuperação, ela é feita? Se eu adicionar aqui, ó, cloreto de cobre 2 na presença de oxigênio, o palágio, que está na sua forma metálica, ele volta a formar o catalisador e a reação se processa tudo de novo. Então, o catalisador, qual foi a função do catalisador aqui? Ele aproximou a água do eteno e fez com que a reação acontecesse. Se ele não estivesse presente, o contato entre o eteno e a água seria dificultado e essa reação, ela seria muito mais lenta. Então, a função do catalisador é ele entra como catalisador e sai como catalisador. Ele começa e termina do mesmo jeito, mas ele participa do meio. Então, como ele organiza o sistema, ele facilita a reação. Tá legal?